Tudo bem, alunos, vamos aqui para a resolução de mais um exercício dentro da pesquisa operacional. Vamos usar o Simprex, só que nesse exemplo em particular vamos mostrar algo bem interessante. Então você tem aqui, mostra que o problema tem várias soluções. Então para que a gente chegue à conclusão que o problema tem várias soluções, lá na solução final, os coeficientes das variáveis básicas verão que está igual a zero. Então vamos ver se a gente chega nisso. Aqui a função é de minimizar, dentro das restrições técnicas tem uma menor, mas tem outra maior. A de não negatividade está tudo ok. Então aqui vai entrar uma auxiliar, ali eu vou ter que multiplicar por menos um. Mas antes, passando tudo para o primeiro membro, z, menos 2x1, menos 4x2, menos 10x3, igual a zero. Por aqui já vai dar para identificar que a gente vai usar como variável que entra o x3, tá? Porque agora quando eu multiplicar por menos um, eu vou ter menos e, mais 2x1, mais 1. Na verdade, estou fazendo até errado aqui, vou dar um pausezinho ali, vou pegar as restrições aqui, viu gente? Então, x1 mais x2, mais x3, como é menor, eu somo a folga, mais xf1, igual a 120. E é de baixo, x1 mais 2x2, mais 5x3, menos xf1, porque como é maior, tem que, ó, menos xf2, perdão, eu tenho que diminuir a folga e somar uma auxiliar ali, a 2 igual a 30. Se eu entrei com o auxiliar, então, eu vou ter que resolver aqui, ou pelo método M grande, ou pela função objetivo auxiliar. Vou usar o método M grande, então, vou entrar com o M lá. Esqueci de entrar com ele lá, ó. Então, ali já poderia ter entrado de cá. Vou fazer aqui, ó, gambiarra, né? M2A2, e aí vem para cá, ele vai ficar... Aqui é menos, ele entra com um menos, ele vem para cá, ele fica mais. M2A2, perfeito. Beleza, apura, menos, aí tá. Aí, agora sim. Multiplicando tudo por menos 1, vai ficar menos 4x2, menos, ó, eu multiplico por menos 1, mais 4x2, mais 10x3, menos M2A2, igual a 0. Beleza? Deixa eu conferir aqui. Beleza. Tranquilo. Ok. Perfeito. Bom, vamos seguir, então. Então, eu tenho aqui, e aqui, né, eu vou jogar na tabela aqui. Z, Z, X1, X2, X3, Xf1, Xf2 e A2. E aí, o termo independente. Deixe ali, B, três equações. Perfeito. Tô com uma duvidazinha aqui, que no meu resolução, meu M tá positivo aqui. Deixa eu dar só uma conferidinha aqui, pessoal. Ah, danado. Então, já descobri. Eu vou corrigir de cá toda essa parte da minha função objetiva aqui. Eu vou riscar. Risca tudo isso aqui. Agora, vamos fazer um negócio bem feito. Tá? Desculpa aí, ó. Então, lá. Já determinei que a variável que entra vai ser o X3, mas primeiro eu multiplico aquilo tudo lá por menos 1. Então, vai ficar menos E, igual a menos 2X1, menos 4X2 e menos 10X3. Agora, eu entro com o menos M2A2. Passando pra lá, vou ficar com menos E, mais 2X1, mais 4X2, mais 10X3 e mais M2A2. Então, você entra com M só no final, depois já ter multiplicado por menos 1. Então, agora vamos ter aqui, menos 1, igual a 0, né? Menos 1, 2, 4, 10, 0, 0, M2 e 0. Então, aqui vai ser 0 e 0, né? Então, vamos ser 1, 1 e 1 e 1 e 0 e 0 e 120, 120. Debaixo vai ser 1, 2 e 5, que é 0, aqui é menos 1, aqui é 1 e aqui é 30. Tá, perfeito. Muito bem. Então, agora, vamos escolher a variável que entra. Como eu disse, já está escolhida. Olhando lá no início, né? Tinha um coeficiente maior, era X3. Então, vai ser ela. Fazendo a divisão, 120 por 1 é 120. 30 por 5 é 6. A que sai, portanto, vai ser essa. Vamos, agora, calcular as novas linhas, né? Para isso, vamos fazer aqui primeiro a nova linha pivô. 0, 1, 2, 5, 0, menos 1, 1 e 30. Dividido tudo por 5. 0, 0,2, 0,4, 1. 0, menos 0,2, 0,2, 31 por 5, 6. Então, essa aqui é a nova linha pivô. Perfeito? Muito bem. Vou calcular agora aqui na próxima folha. Vamos lá. Primeira linha. Nova linha pivô. 0, 0,2, 0,4, 1, 0, menos 0,2, 0,2 e 6. Vou multiplicar essa aqui. Se lá na primeira é 10, ali eu vou multiplicar. Portanto, por menos 10. Então, vamos lá. E aí eu vou ter 0, menos 2, menos 4, menos 10, 0, 2, menos 2, menos 60. E vou somar com a primeira linha. A primeira linha está aqui. Vamos somar. Então, vai ficar sendo... Menos 1, 2, 4, 10, 0, 0, m2, 0. Menos 1, 0, 0, 0, 0, 2, m2, menos 60. Vou calcular agora a segunda, segunda linha, nova linha pivô, copio aqui, 0, 0, 2, 0, 4, 1, 0, menos 0, 2, 0, 2, 6, multiplico por, lá é 1, então aqui vai ser menos 1, é só inverter os sinais, né? menos 0, 4, somo 0, 0, 2, menos 0, 2, menos 6, e somo com a segunda, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 120, faço a soma aqui, né? Também fiz a soma só daquele pedaço, e aí eu vou ter 0, 0, 8, 0, 6, 0, 1, 0, 2, menos 0, 2, e 114. A nova terceira é a nova linha pivô, então já acabou, então já dá para montar a nova tabela aqui. Então a nova tabela vai ser Z, X1, X2, X3, F1, F2, A2, B. A nova primeira está aqui, menos 1, 0, 0, 0, 0, 2, M2, menos 60, a segunda, 0, 0, 8, 0, 6, 0, 1, 0, 2, menos 0, 2, 114. A terceira é a linha pivô, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 1, 0, menos 0, 2, 0, 2, 0, 2, 6. Vamos ver se estou indo bem, acho que estou. Vamos aqui verificar as variáveis básicas, não básicas, está dando para enxergar aí, tá? E o valor de Z, básica vai ser X3, que é 6, XF1, que é 114, e portanto, X1 e X2 são não básicas, e F2 e A2, também é não básica, e Z está dando lá, menos Z igual a menos 60, é porque Z igual a 60. Nosso objetivo era zerar a auxiliar, foi zerado, então agora eu posso eliminar esta coluna e começar de cá com a nova tabela, vou transportar esta tabela ali para cima, deixa eu ver se vai caber, mais ou menos vai. Então lá agora sem a coluna do A, Z, X1, X2, X3, F1, F2 e B. Apertado, mas vai caber. Então o primeiro vai ficar menos 1, 0 e 0, 0, 0, 0,8, 0,2, 0, 0,6, 0,4, 0, 0,1, 0,1, 0. 2, 0,2, 0,2 e menos 0,2, menos 60, 114 e 6. Beleza, muito bem. Bom, partindo agora desta tabela, a gente vai verificar o seguinte. Agora eu vou resolver pelo Simprex. Procuro aqui, os negativos não tem? Opa, então, variáveis básicas, X3 é 6, XF1 é 114, já é a solução ótima, né? Variáveis não básicas, X1 é 0, XF2 é 0 e X2 é 0. Só for de ordem aqui, mas tudo bem. E o valor de Z vai ser Z igual a 60, trazendo solução ótima. Só que vocês vão observar aqui, que aqui, ó, eu tenho essas duas variáveis não básicas. O X1, o valor do X1 é 0 e o valor do X2 é 0 também. Só que além disso, o valor dos coeficientes do X1 e do X2 são 0. Então, se na solução ótima, o coeficiente de uma variável não básica, variável não básica, o coeficiente dela está aqui, é 0. Ele poderá entrar, então, na base sem alterar o valor do objetivo, que é 60. Então, eu posso colocar, que aqui está falando que o X1 é 0, mas se eu colocar que o X1 é 1000, 1000 vezes 0, vai continuar dando 0. Se eu falar que o X2 é 5000, 5000 vezes 0 vai dar 0. Não vai alterar o valor de Z. Então, por isso que a gente fala que, nesse caso, nós teremos outras combinações aqui, alterando esses valores de X1 e X2, e a solução vai continuar sempre dando 60 e sempre será ótima nesse ponto. Então, por isso que a gente pode dizer que ela tem outras soluções, né, além desta aqui. Ok? Então, está aí a explicação. Espero que vocês tenham entendido. Dá uma lida aí na postila, né, dá um curtir para o vídeo e assistam os outros vídeos. Aquele abraço, pessoal.